Boas pessoal! Daqui foi Real GFool e traz um novo vídeo Desta vez, para variar um bocadinho Trago os Hunger Games E comigo via Skype Trago o Lopipo PT Whatsapp! Boas pessoal Surmenho! Olá E Edgar Channel 8 Boas Youtube Agora olha para mim Olha o que? Olha o que? Whatsapp Youtube Olá Youtube! Olá Mãe! Mãe estou aqui E agora faço todos E agora 10 E agora 10 8 Eu vou às na minha frente 5,4,3,2 E começas a correr Estou-me feita doido Capacete Capacete Eu preciso de um pau Já tenho Olha já tenho um chestplate de ouro E pernas de ouro E pega já numa espada de ouro Mete isto na cabeça E começas a enfrentar toda a gente que eu vejo Isto não é meu É para matar esse Também eu Onde acabou? Onde acabou? Calma que eu tenho uma espada de ouro Estou atrás de ti Ajuda-me aqui Alguém tem um bloco de madeira? Eu tenho Então dá-me Calma Estou a lutar aqui contra um gajo Que está a fugir de mim Vem aí dois gajos Ok depois vamos ter todos ao spawn O spawn Nós já estamos aí O gajo tem a espada de iron Bora 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 A espada de iron é minha A espada de iron é minha Eu que tiro a vida toda Dá cá surmão Surmão dá cá Dá cá surmão Então dá-me a tua de madeira Dá-me a tua de madeira Está aqui o gajo Alô Alô Eu já ia matar o gajo Está aí o gajo Bata 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 Aaaaaaah Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Fui Alguém queres espada dobro? Que erro eu não queres Quem queres espada dobro? Que eu possa usar uma Mas eu tenho uma chefe Meu amor Alguém tem armadura para ver a mim Surmão anda cá eu fiz-te uma espada dobro Eu tenho uma chestplate Eu tenho Espera aí Dá-me equipamento Dá-me uma chestplate também surmão Mas tu tens mais equipamento que eu Tem Alguém tem capacete ou botas Eu Eu quero botas Eu quero Eu quero Eu quero Peito Eu quero Qualquer coisa Há quem tem peito? Eu quero comida Eu só tenho vestido Queres comida? Eu quero comida Quem tiver peito fale Peito Eu tenho peito Eu também tenho Mas eu quero um peito de Minecraft Pega Ok obrigada Ok Por onde é que nós vamos? Mais um peito Quem quer comida? Eu tenho dois bichinhos Eu quero Eu quero Ok agora vamos procurar a chest Andem lá Toma um Vem um gajinho Vem um gajinho Vem um gajinho Vem um gajinho Vem um paneleiro Vem um paneleiro Vem um paneleiro A chestplate é minha Já disse Já disse Já disse É minha que eu não tenho chestplate Não é do 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 É o primeiro gaj a dar um hit É o primeiro gaj a dar um hit É quem é apanhar E ele quem é apanhar O gaj está a ver uma chest Olha uma chest Eu vou abrir a chest O gaj apanhou Ai o gaj lançou uma underpearl Olha apanhou apanhou Espada de ouro O gaj lançou uma underpearl O gaj lançou uma underpearl Rápido vamos a ele na mesma Já vê onde é que ele está O onde é que ele está Olha, vocês passaram pela chefe que tinha a espada de ouro. Eu quero saber, eu tenho uma de iron. Olha, estava aqui o meu chefe vazia a sair. Sabes que a douro é melhor? Não, não é. Ui? Dura menos. Só mesmo para saber que as coisas de iron são melhor que as coisas de ouro. Não estás melhor que o Minecraft. Mas a pequena de ouro mina é muito mais preta. E então? Pois, só que acaba é rápido. E então, mas a espada de ouro é muito pior que a espada de ouro. É melhor que a espada de madeira. Olha, alguém quer uma espada de madeira? Morre Lexus! Ficas bem para a gravação, mano. Estás de frente lá o Pipil. Ele é meu. Fogo já me estás a... É pá, parecem três coisas atrás do outro. Vais sem atrapalos. Ai, não se lhe é mole. Olha aqui o gesto. Olha uns sapatinhos aqui, pó. Há maneira. Ai, senti para o mar. Ah, não deu até nada. Alguém quer comida? É que eu tenho quatro peixes, três maçãs e três bifes. Eu quero uma maçã. Eu não tenho nada. Comida. É pá, não me empurro. Ah, caralho. Corre Lopip. Corre Lopip. Corre. Olha, aqui neste lago tem muitos gestos. Corre Lopip. Corre Lopip. Espera aí que vocês já estão a ficar sem comida. Já não tem comida. Olha, o mundo tem limite. Não tem? Tenho. Então eu vou apanhar. Pega. Já deve estar quase no limite. Eu estou atrás de ti, Rui. Se apanharem cogumelos eu tenho aqui uma... Cada é uma grande sete. Vai lá buscar Rui. Se tiver comida é minha. Olha. Nada. O gajo onde é que ele está? Estamos a perseguir. Tem calma. Aí estamos. Eu não sei onde é que vocês estão. Eu já perdi o Rui. De vista. Olha, eu estou a seguir o Edgar. O homem da comida é o Edgar. Por isso eu estou a segui-lo. Tenho três maçãs. Três peitos. Encontrei uma double chest. E o que é que tem? Nada. Eu disse que eu quero uma double chest. Olha aqui uma double chest. Foi esta. Qual? Espera aí. Foi esta. Eu estou aqui à frente. Ele está a porrada. Eu dei-lhe um hit e ia cair. Se desce para fazer TP. É que era ruim. TP Alex não sei das contas. E o gajo. E o gajo. E o gajo. E eu. E eu. Está aqui no limite. Onde é que o gajo está? Fogo. Ó Pipe. Uai. E uma. O que está a matar o gajo? Fogo. Ele está em cima das aves. Olhem para as aves. Olhem para as aves. Quem tiver um ar. Eu vou matar o meu x1. Eu tenho flash. Não tenho ar. Se calabar são os últimos jogos que eu joguei. Que eu. Que eu. Que eu fiquei em primeiro. E matei toda a gente. Aham. E matei. Aham. Sim. Mas nós fomos três à final. Eu estou. Mas mantei-vos. Agora estou a ver. Como um boss. E tinham todos para andar. Então eu só. Tinha. Eu dropei a minha. Logo no último segundo. E então mataste-me. Pois foi. Olha. Está a fugir. Para uma gruta. E eu. 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 Eu não corro mais. Eu só tenho um peixe mais. Eu estou. Olha. É pá. Fogo. Esperem aí. Deixem-me só comer aqui. Duas maçadinhas. Talvez uma outra. Um peixinho. Matei. Pegue. Matei-o. Eu ganhei uma chestplate. Tanta coisa só por causa de uma chestplate. Eita. Nós aqui ia morrer a fogo. E agora passei daqui. E agora fica a teia. Só teias. Já. Tão muitas teias. Eu tenho dois tiques. Cinco flechas. Só. Como vou dar o pé. Onde é que estás? Olha. Se nós somos quatro. Ainda estão cinco gays a jogar. Não. Acho tão mais. Não. Não. Só tão nove. Só tão nove ao todo. Só? É que só tão nove. Estás a ver. Nós somos quatro. Chest. Está ali um gays ali no meio. Deve ser eu. Não. Não é. Claro. Não dá para sair. Bora para ali. Anda por aqui. Anda por aqui. Anda por aqui. Anda por aqui. Nós mataram um gays. Olhe. Posso dar as coordenadas e alguém vem aqui com blocos? Alguém tem blocos? Eu tenho três blocos de madera. Está aqui o gays. O que é que ele tinha? Uma seta. Só? E comida não? Não. Nada. Só seta. Já tinha. Já tinha. Comido toda. Com certeza. Onde é que está? Eu estou no meio de uma gruta. Aquela gruta. Se calhar. Não. Aquela é fácil de sair. Só que esta não tem saída. Olha. Está aqui uma coisa debaixo de água. Se calhar. Está aqui uma cave. É uma dungeon. 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 Diamante. A sério? Sim. Um. Mas não temos tocha! FOJA! Ei fuck! Tchau! Anda! Foge! 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 Tchau! Se o gajo não tivesse que esta vez andar por eles todas! Deixem passar! Eu vou sair daqui agora! Caralho! Deixem passar! Não digas as negras! Peço perdão! Mas nós estamos assim num momento muito vibrante aqui com um zombi! Estou aí! E eu tenho um diamante! Ali! Olá! Sou eu! Olá! Não sou não! Estão a ver uma cascata! Onde é que vocês estão? Onde é que tu estás? Não de fundo! Eu acho que nós nos vamos deixar aqui todos! Eu preciso te ajudar! Tenho cuidado! Estás uma vena mesmo! Espera! Não estamos aí! Olha! Tenho dois! Ah! Morra! Volta para trás! Tenho dois de iron! Que povo! Amém! Que povo! Tem que descerá! Não estou bem! Não! Tem que descerá! É! Eu vou tentar sair daqui! Tem que descerá! Não tem nada por aí? Não Preciso de comida E agora para não sair? E então preciso de comida Por aqui Onde é que vocês estão? Estão aqui Estão aqui Vou morrer Como você está? Vou morrer 7 players Que mole São os 4 É meu Eu tenho Eu tenho vermelhos Alguém tem um capacete? Eu não Eu tenho watch Boots 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 Eu tenho Eu tenho vermelhos Eu tenho vermelhos Eu tenho A bacia Então faz comida Faz comida Diz que tem comida Não Tem capacete Dá-me as calças Eu quero calças Também quero Pega calças Dá-me a mim também Muito bem Tens mais uma Pega olha Comida Olha faz Mostra-me-se tu Com os cogumelos Olha a comida Acabou Faz mostra-me-se tu Cadê me achaste? É mesmo na árvore Comida É É Sim Não precisa Teus Tens as taças Tenho Então mete Esquece Saída Quem é que precisa? Arrui, deixaste as tuas coordenadas. Olha, come e dá uma taça. Não adianta. Ah, e agora? É para comer agora? Se pode dar para nós atrás de mim. Hugo, precisas de comer? Não, não. Então eu levo a sopa. Epá, não é sopa, é guisado. Guisado, é o que diz lá. Quem fez a sopa? Quem é que fez? Fui eu. És tu, então és tu que tens razão. Se não quiser... Não, é so. Olha, tem aqui mais... Ah pá, apareciam-me mais rumo vermelhos. Precisamos é de vermelhos. Os vermelhos estavam no spawn. Eu tenho o que eu tenho. Recorro, recorro, recorro. Rui, é aqui perto? Sei lá, onde é que é? É aí que eu caí. Foi aqui que o Rui caiu. Acho eu. Eu só tenho 3 blocos. Mas aqui dá para subir. O meu também dava para subir, só que depois havia outra casa que não dava. Mata-te. Mato-me. Sim, não é fácil. Não te mate. Fica aqui, vocês matam-se os outros e eu ganho. Claro. Claro. E é que é mesmo isso. Um de nós tem que sobreviver. Claro que sou eu. E se o Gaspar morrer... Eu tenho muitas hipóteses de morrer. Nós não temos preocupação. Quem está a gravar é ele, por isso. Ele vai morrer! Ok. Tu tens comida? Está bem, mas pode morrer. Eu estou a ver a tua spawn. Vou morrer, adeus pessoal. Gostei de jogar. Ainda não morreu. O que é que vai morrer? Correu! Cinco players. Olá mãe! Espera aí, nós somos três. Mata-te-os aos outros, sobra um. Não. Eu não tenho comida, quase ninguém. Não falta gente. Deve ser uma das... Já não tenho perninhas de frango. O outro... Quanto players? Só falta um. Depois de matar, eu quero ver o ar. Eu vou ganhar, claro. Olha, quem for o mesmo inteligente, mata logo, começa logo a matar. Oh não! Quando o outro morrer, aí não! Quando o... Não, quem for inteligente, já tinha matado. Não. Esta equipa... É, e o Gaspar tem a comida. Pois bem, ele comeu. Eu só tenho duas perninhas de meio de fã. Ele aclama que não tinha comida, mas frumo-se tu e tudo. E o Soromã, despeito cego? O Soromã, o burro! Toma! Olha, quem é que quer um diamante? Olha, vocês têm que se matar para começar a aparecer os trogões. Vocês têm que se matar para começar a aparecer os trogões. Dá a taça! Ah, vou matar, vou matar. Dá a taça o Edgar. Ok. Dá uma taça. Está ali, eu também. Vou fazer mais uma supe. Estão aqui vermelhos, estão aqui vermelhos. Aonde? Manda aí, onde é que estás? Então eu vou comer esta. Ok, vamos ficar os castanhos. Onde estás? Estão aqui castanhos. Diz, venham todos ao Spon. É, e ele sabe mesmo que estás a falar para ele. Nós estamos em Carena, estamos na 5. Isto é 5. É para ali, olha. É para ali, é para ali. Estamos a poucos metros. Olha, sabes que ele pode estar a dizer isso para nós irmos ao Spon e ele pode estar com um arco. Não, nós três não o matamos. Sim, matar é sim. Olha, tenho 16 cogumelos castanhos. Dá-me comida. Dá-me as bramalhas. E ele que me deu as bramalhas. Tens comida. Dá-me já a sopa. Dá-me já a sopa. Dá-me já a sopa. Sopado. Pasta o que sapato. Olha, é uma seguinte parecida com a minha. Olha, quanto tempo já vai o episódio? De um minuto. Não interessa. Ele pode pôr um episódio de 150 mil minutos. Olha, passam todos e ninguém dá a sopa. E ninguém dá a sopa, pá. E eu aqui à espera da sopa e ninguém dá a sopa, pá. O que é que está o gajo? Está no Spon. Nós começamos a sério, não é? Quem acha que foi o melhor jogador por ter matado aquele tipinho, deixa o like. E favorito. E agora deixava toda a gente o like. Não, não, não. O favorito é se acharem que foi. E aí, então não vais ter favoritos neste vídeo. Desculpa aí. Eu preciso de uma workbench e depois posso sair vendo uma espada de gold. Fight, fight, like is the last, last night of your life, like. Como é que ir, amor? Olha, espera aí. Olha o Spon. Olha o Spon. Tenta ver o gajo. Tenta ver onde é que o gajo está. Olha, ele trolla-nos. E ali se acabam de chegar. Está ali, está ali. Ali, está ali, está ali. Ali, está ali, está ali. Está ali, está ali. Está ali, está ali. Eu avisei. Oh, olé. Olé. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Se o Edgar morrer, isso era mais fácil. Oh, 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 oh. Era só o ato de cima do banho. Ah, eu vou morrer. Morrei. Não, não disse. Não. Era o. Ganhou. 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 Vamos gravar. Vamos gravar. O que é que ganhou? Tudo para a 5 outra vez. O que é que ganhou? É o winning. Pessoal, se gostaram deste vídeo de Hunger Games. Não dá. Deixem like e favorito. Pessoal. Para 3. E eu ganhei. Tchau, pessoal. Não dá. Vemos no próximo episódio. Não dá. Tchau. Não dá.